O jogo começou bem complicado, mas o time está incorporando agora, o jogador está chegando, o grupo está com mais jogador para chegar, mas ainda bem que eles entenderam o que eu pedi no vestiário, que era para fazer o resultado, que era uma equipe guerrida, não tem bola perdida para eles, mas não consegui fazer o resultado e foi dar continuidade no trabalho, que agora tem outra pedreira, que é o Santa Ruth, lá na casa de Santa Ruth, domingo, não é fácil, aí vamos lá para o jogo domingo que vem para ver o que vai dar. É um prazer enorme estar voltando a jogar o futebol maduro dentro de Itamira, isso é graças ao Dírio, estou tendo essa oportunidade de voltar a jogar, não só eu, como ex-jogadores profissionais também, que eu acho que o futebol de Itamira tem que se valorizar, não pode parar, e falando sobre o manganês, a expectativa nossa é muito grande, se Deus quiser a gente, com o pé no chão, muito trabalho, honestidade, sinceridade, a gente vai fazer um bom campeonato, se Deus quiser, futuramente, daqui a alguns jogos, poder estar jogando a final. Como ex-profissional, é bom fazer esse paralelo entre jogar como profissional e jogar o amador, que tem um nível técnico bom e tem uma estrutura de organização muito boa, esse paralelo você faz normalmente? É como eu sempre disse, o futebol quando é organizado não tem a diferença entre amador e profissional, e o nível amador dentro de Itamira hoje é a nível profissional, então eu fico muito satisfeito em estar podendo retornar e retornar bem com atletas de nível profissional.